Bom, boa tarde a todos. A minha proposta, ela não quer tirar poder de ninguém, tirar poderes do Conselho Diretor, nem de presidente do MTG, e sim pedir participação. O texto lá, ele termina lá pelo Conselho Diretor. A minha proposição era assim, a fase final do FECARS será realizada no terceiro final de semana do mês de março e será definido o local pelo Conselho Diretor e coordenadores. Por que isso? Atualmente, hoje é decidido pelo Conselho Diretor. Só que o próprio nome já diz que é festa. Se é festa, a gente está comemorando alguma coisa. Então, a gente está convidando as pessoas para vir comemorar algo com a gente. A festa campeira, segundo, conversei com algumas pessoas lá da nossa região, na nossa região, Agnel Pacheco, Esta festa se iniciou com o intuito de ir fazer visitas um ao outro. A gente poder levar a nossa região, a lá fronteira do Estado, conhecer como é que é as características da região e conviver três, quatro dias com aquelas pessoas que estão lá. Então, eu entendo que nós coordenadores somos quem passa o ano todo trabalhando, fazendo as nossas seletivas, outros escolhendo as pessoas que irão representar, correndo atrás de dinheiro, patrocínio, para que a gente possa levar essas pessoas até o local. E dos últimos anos para cá, isto, o primeiro ano que eu fui coordenador era através de licitação com prefeitura, que ficava quatro anos num local só. Aí, na próxima temporada, houve troca de governo, e isso já não teve como cumprir a tal licitação. Aí, graças à presidência e às pessoas que estenderam o braço naquele momento, nos receberam em Santo Augusto. Então, depois, no outro ano, foi definido, em homenagem a Caxias do Sul, ceder aquele momento para que a festa fosse realizada lá. Só que sempre esses momentos são feitos, e nós, coordenadores, que realmente, acredito eu, que fizemos um esforço maior para que a festa seja realizada, não somos consultados. Simplesmente, chegou, a festa vai ser em Itaquara e vamos para lá. No próximo ano, a gente não sabe para onde vai. Aí, até a gente está no impasse esse ano, não sei se foi definido ainda ou não o local, mas nós estamos já no mês de agosto, algumas regiões estão preparando suas seletivas, outras já fizeram, e a gente não sabe para onde vai a festa. Então, nós não queremos tirar o poder da presidência e nem do conselho diretor, mas sim queremos participar da escolha do novo local do FECARF, para que a gente possa ter oportunidade de pegar um dia um minúsculo, a décima região está disposta a fazer, vamos chegar a um acordo. Se a presidência, por exemplo, neste ano, já tem uma posição tomada, é só sentar com nós, coordenadores, e explicar o porquê que essa festa está sendo realizada em tal região, em tal local. Nós vamos entender, nós não somos ignorantes de não ter entendimento porque ele já está definido, mas a minha proposta é que os coordenadores também tenham participação na decisão onde vai ser realizada a festa. Essa é a minha proposição, que não foi acatada pela comissão. que não foi acatada pela comissão.